Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje, livro de número, capítulo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os aelites queixaram-se contra Moisés, contra Arão e toda a comunidade lhe disse. Quem dela tivesse morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair na espada? Agora, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como dispostos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prestaram-se rosto em terra diante toda a assembleia dos aelites. Josué, filho de Nú, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a todo o comunidade de aelites. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra onde mandam leite e mel e dará a todos nós. Somente não sejam rebeldes quanto o Senhor. Meus irmãos, esse aqui é o livro de Números, né? O livro de Números, que é traduzido da Septuaginta em grego, quer dizer, Aritimói, de Números, mas o livro, ele tem como tema a permanência do povo 40 anos no deserto, por isso o livro em hebraico é Benedibar, quer dizer, no deserto. Ele apresenta toda essa temática do povo no deserto. E nesse capítulo especial, meus irmãos, a gente está vendo aqui que o povo começou a chorar, se lamentar e reclamar e murmurar. Tudo isso em função do que ocorreu no capítulo 13. O que ocorreu no capítulo 13? Moisés mandou o povo para reconhecer a terra de Canaã. Moisés mandou 15, 15 pessoas das tribos de, mais ou menos 15 pessoas das tribos de Israel para reconhecer a terra, mas voltaram de lá com relatório negativo, ou seja, estavam duvidando do que o Senhor disse que daria a terra. Somente, meus irmãos, Josué e Caleb voltaram com relatório positivo. Então o povo se revolta contra Deus, contra Moisés, contra Arão, quer eleger uma outra pessoa para voltar pelo Egito. Olha só, Deus se tira do cativeiro, traz em condução segura, vence lá o faraó, vence aquilo tudo, sai do Sinai e vai até próximo a Canaã para entrar, para tomar posse da terra, meus irmãos. E a gente observa isso aqui e por causa dessa rebeldia, Deus fala no versículo 33 e 34, seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência de seus pecados, experimentarão a minha rejeição. cada ano corresponderam a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Então, meus irmãos, são 40 anos no deserto. Tudo por quê? Porque rejeitaram a fidelidade de Deus, duvidaram da fidelidade de Deus. Deus não é leu, ele é fiel. Duvidaram da fidelidade de Deus, duvidaram da promessa de Deus, meus irmãos. E a gente percebe muito claramente que o povo está eternamente insatisfeito. O povo eternamente insatisfeito, tal como é hoje. O povo está sempre insatisfeito, nós estamos sempre insatisfeitos. A gente acaba de receber uma bênção e continuamos murmurando. Se não recebemos, também murmuramos, meus irmãos. Isso aqui é de uma lição para a gente. Porque o Senhor, embora não pareça muitas vezes, o Senhor está no controle absoluto da história. O Senhor está no controle absoluto da história. E como Deus falou aqui para Moisés e para todos eles, os que duvidaram, aquele povo todo, não entrou na terra prometida. Eles não entraram na terra prometida. Morreram no deserto. Somente os seus descendentes entraram, meus irmãos. E daquele povo que saiu lá antigo, somente Caleb e Josué entraram na terra prometida. Somente os dois entraram na terra prometida. Mas por que? Mantiveram-se fiel. Independente da circunstância, meus irmãos, a gente tem que se manter fiel, perseverar na fé. Porque se a fé, a fé não é algo tangível. Parece que o povo aqui, que a fé, como a gente entende aí, a gente pensa que é da nossa cabeça grega, né? Que a gente tem até uma cabeça grega. Tem que ser real, tem que ser palpável, tocável. Não. A fé não é tocável. A fé, ela é sentida, meus irmãos. A fé é o que é. Confiar em Deus, ter fé. E, meus irmãos, se isso não fosse verdade, hebreus não estariam lá dizendo que a fé é o fim do fundamento da sua que não servei. Romanos também não estariam dizendo que a fé é o princípio de tudo. Então, a gente tem que ter fé. E o povo aqui, falta o que é fé? Falta fé. Nada mais do que fé. Essa é uma lição aqui, muito especial para a gente aprender. E mais do que isso, meus irmãos, é que a gente percebe, nesse pano de fundo aqui, idolatria. O povo ainda não tinha aprendido a confiar em Deus. Aí tem idolatria, porque, na verdade, essa palavra idolatria, ela não existe lá no hebraico. Ela não tem idolatria no hebraico. Tanto que está escrito lá, não farás imagem. Não adorarás imagem de espécie alguma. Imagem pode ser um ídolo. E quando fala em idolatria, prestará reverência a não ser a Deus. A gente hoje tem uma, vamos dizer assim, até a África, idolatria a pessoas vivas. Não só a imagens, pessoas vivas. Quando a gente vai ao culto, você vai para se encher? Ou eu vou, quando eu vou ao culto, eu vou para me encher? Vou para sair satisfeito? Não. Isso está errado. Eu vou ao culto para prestar reverência a Deus. Não sou eu o motivo da reverência. Não é o meu enchimento que é o objetivo. O objetivo é reverência a Deus, meus irmãos. Somente a Ele. Preciso ter muito cuidado com isso. Muito. É o que o povo faz aqui. Meus irmãos. Então, mais do que nunca, a gente deve aprender a obedecer. Que é essa a lição que a gente tirou desse entendimento aqui. A gente aprender a obedecer e a confiar. Confiar em Deus significa fé. Você recebendo o que você pediu ou não. Fé. Porque a reverência é somente a Deus. E não o que você está pedindo nem a você próprio. Porque senão você acaba fazendo uma egolatria. A gente vai adorar, adorar a Deus. não adorar. Você pode nem adorar a própria música. Mas adorar a Deus. Então, meus irmãos, reverência somente a Deus. Obediência somente a Deus. E a gente deve aprender sobretudo a confiar. Porque o povo ficou quarenta anos no deserto porque não confiou. Esta é a principal lição que a gente tira daqui. Que o Espírito Santo de Deus tenha sobre nós nos confortando, nos conduzindo e nos iluminando a entender toda a mensagem. Glória a Deus. Glória a Deus.